Eu disse que te pegaria se você cair E eles riram, mas foda-se de todos eles sim Então eu segurei você pelo pau assim Puxei e coloquei você de volta em pé E você logo ficou excitado na cueca Só para você tirar vantagem de mim Me diga como é ficar sentado aí Se sentindo tão alto, mas longe de mim Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima Querido, coloquei sim Você era nada, eu te fiz algo vagabundo Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima No céu, fudido, sim Porque você fica tanto solitário e sozinhozinho Eu sei porque, sei sim Foi tão divertido de conhecer novamente Te dei uma segunda chance Mas você aproveitou do que já era meu E elas acreditaram, mas eu digo que não minto Peguei a Britney que a tosse que era seu querido E roubar amigas não faz bem para você Você é sozinho e depressivo Porque se você pelo menos Um pouco grato Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima Querido, coloquei sim Você era nada, eu te fiz algo vagabundo Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima No céu, fudido, sim Porque você fica tanto solitário e sozinhozinho Eu sei porque E aqui está por tudo que você mentiu Disse o que eu disse, mas falou e consistiu E aqui está pelo Bruno Que ainda acreditou em mim, não nesse cabrúnco E aqui está por mim Que escreveu essa música sem salabir E aqui está para você Porque ser sozinho assim deve ser difícil de viver Que ódio, esse menino é muito idiota, velho Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima Querido, coloquei sim Você era nada, eu te fiz algo vagabundo Sabe que fui eu que te coloquei lá em cima No céu, fudido, sim Porque você fica tanto solitário e sozinhozinho Eu sei porque E aqui está por tudo que você mentiu Disse o que eu disse, mas falou e consistiu E aqui está pelo Bruno Que ainda acreditou em mim, não nesse cabrúnco E aqui está por mim No céu, fudido, sim Porque você fica tanto solitário e sozinhozinhozinho Coloquei lá em cima Coloquei lá em cima Coloquei lá em cima Coloquei lá em cima Coloquei lá em cima